Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Bora continuar a nossa temática da parte de toxicologia médico-legal. E agora, finalmente, nós vamos trabalhar um pouquinho, meus amigos, do estudo relativo às drogas ilícitas. Claro, o nosso ponto de vista aqui é a medicina legal, doutores, mas com toda a vênia dado à doutrina médico-legal, não existe perfeita consonância com a toxicologia pericial, mas aqui o que vai nos importar na prática é o que a doutrina médico-legal fala pra nós, e é isso que eu vou pedir pra você memorizar. Vamos trabalhar! Primeiramente, então agora é hora de nós delinearmos o nosso estudo, como eu já havia comentado com você, a respeito das drogas ilícitas. Tudo bem? Então vamos começar... Opa, ilícitas, né? Então vamos começar essa parada basicamente trazendo uma classificação, antes de entrar nas drogas propriamente ditas. Então olha só, dentro das drogas ilícitas, meus amigos, eu já falei pra você da questão das toxicomanias ou toxicofilias, que nada mais são do que um estado de intoxicação periódica ou crônica nociva ao indivíduo produzida por repetido consumo contínuo, de maneira intermitente, de drogas consideradas ilícitas. E aí repare, o conceito de droga eu já trabalhei com você, agora nós precisamos saber quais são as drogas ilícitas. E doutor, pra você saber quais são todas as drogas ilícitas consideradas aqui no Brasil, você precisa consultar um documento. Este documento é a portaria 344 de 98 da Anvisa. Olha só, a portaria 344 do ano de 98 da Anvisa. Juntamente, claro, juntamente, claro, com as suas devidas atualizações. Esta vem a ser a ideia, meus amigos. Então, o que é droga ilícita no Brasil? É aquilo que não é permitido o uso e a respectiva comercialização. Isto são drogas ilícitas. Portanto, veda-se o uso e a comercialização. Onde elas estão previstas, Pedro? Portaria 344 de 98 da Anvisa junto com as suas respectivas atualizações. Bom, agora, antes de nós falarmos especificamente das drogas ilícitas, eu preciso delinear aqui com você basicamente o quê, doutor? Aqui eu vou trazer a classificação, pra que depois nós possamos aprofundar a questão relativa às drogas. Então, pra nós começarmos a trabalhar, nada melhor do que traçar uma classificação dada pela toxicologia forense. Olha que classificação interessante. Vem pra cá. Nessa classificação, eu ainda posso trazer as drogas que são chamadas depressoras do sistema nervoso central. Tudo bem? As drogas depressoras do sistema nervoso central são chamadas pela medicina legal de drogas psicolépticas. Tudo bem? Psico Lépticas. Esta vem a ser a ideia. Ainda existem, meus amigos, ainda existem as drogas estimulantes Estimulantes do sistema nervoso central, como no caso do crack e a cocaína. São as chamadas drogas psicoanalépticas, né? Psicoanalépticas. E, por fim, existem também as drogas chamadas de perturbadoras do sistema nervoso central. Neste caso, chamadas de psicodislépticas. Eu sei que essas nomenclaturas não são fáceis de você memorizar. Então, aqui, eu não preciso nem dizer tem que memorizar, Pedro? Lógico que tem. É difícil? É. Mas, com um pouquinho de estudo, você consegue assimilar o conteúdo, tá? Então, primeiro, psicolépticas são as drogas depressoras. Psicoanalépticas Psicoanalépticas são as estimulantes e as psicodislépticas são as chamadas perturbadoras. Agora, nós vamos trabalhar cada uma delas. Vem comigo. Primeiramente, primeiramente, eu quero citar pra você o nosso estudo vai trazer à tona a maconha. Então, meus amigos, olha só o que a medicina legal fala a respeito da tal da maconha. Primeiro, a maconha, ela é uma droga ilícita no Brasil derivada, doutores, derivada de uma planta que a gente vai chamar aqui de cannabis cannabis sativa. Essa é a ideia. Então, a cannabis sativa é a plantinha que origina a maconha. Só que, meus amigos, repare nas nomenclaturas citadas hoje dentro da medicina legal pra maconha. Ela pode ser chamada de marihuana, diamba, liamba, fumo d'angola, erva maldita, erva do diabo, birra, rachixe, maria joana e por aí vai. Com todo respeito à doutrina médico legal, meus amigos, a maconha não é a mesma coisa que rachixe. Só que, pra sua prova, pra sua prova, a maconha é sinônimo de rachixe. Pedro, qual que é a diferença? O rachixe, meus amigos, é uma resina vegetal com um teor cerca de 10 vezes maior, de 5 a 10 vezes maior do que o teor de delta-9-THC e outros canabinoides que a gente encontra na maconha propriamente dita. Então, quando uma pessoa fuma a maconha, quando uma pessoa acaba fumando a maconha, ela tem uma taxa de absorção de canabinoides entre 4 e 12%. Já o rachixe, quando ele é fumado, meus amigos, cerca de 40% de canabinoides. Olha a diferença, mas tudo bem. A medicina legal traz como sendo nomenclatura sinônima. Aqui, pra nós, é isso que você vai levar pra prova. Tudo bem? Se der qualquer problema, eu entro com recurso pra você. Tá bom? Vamos avançar. Diante desse contexto, meus amigos, olha só. A maconha, ela apresenta mais de 30 tipos de canabinoides. Mais de 30 tipos de canabinoides. Ok? Sendo o canabinoide principal, o delta-9-tetra-hidrocanabinol. Ok? Apresenta também canabidiol? Pedro, sim. E vários outros, tá? Dentro da classificação nossa, a maconha, ela é considerada uma droga perturbadora do sistema nervoso central. E aí, você vai olhar pra mim e vai falar o seguinte, Pedro, mas peraí, ela não é depressora? Não, doutores. A depender do contexto e do tipo de uso, a maconha, ela pode deprimir, isso é verdade, só que ela também pode estimular. É comum o uso recreativo de maconha na expectativa da pessoa relaxar. Isso é o mais comum que a gente acaba encontrando, tá? Mas não que ela seja depressora do sistema nervoso central. Muito cuidado com isso, tá? Vamos trabalhar um pouquinho mais. Pontos importantes, e esse aqui eu quero marcar em tópico de observação aqui pra você, hein? Eu vou destacar em vermelho, você vai anotar o seguinte. A maconha, meus amigos, segundo a literatura, ela não produz tolerância e independência, olha só, ela não gera tolerância, ela não gera dependência, e a maconha também não gera crise de abstinência por consequência lógica. Então o usuário de maconha, como eu já falei pra você, ele costuma, ele costuma utilizar maconha de forma recreativa. Ele não tem aquela compulsão, aquela necessidade plena da maconha. O uso é esporádico, é eventual. Deu pra entender? Bacana! Além disso, meus amigos, vamos falar um pouquinho a respeito do mecanismo de ação. Olha só, que a gente vai chamar de tóxico dinâmica. Onde que a maconha atua, meus amigos? Olha só que interessante. A maconha, ela atua sobre um receptor que nós chamamos de receptores canabinoides, ok? Receptores canabinoides, que nada mais são do que receptores acoplados à proteína G-inibitória. ou seja, ou seja, Pedro, então peraí um pouquinho, nosso corpo tem, meus amigos? Será que o nosso corpo tem receptores de maconha específico para canabinoides? Sim, doutores, nós produzimos internamente endocanabinoides, tá? Só pra você saber. Só que não da família do delta-9-THC. Isso é importante que se diga. Só que as nossas células do tecido conjuntivo, células do sistema nervoso central, elas têm receptores chamados de receptores canabinoides acoplados à proteína G-inibitória. Isto significa dizer que quando se liga a maconha em células que tem esse receptor, ela inibe o comportamento destas células. Esta seria a ideia. Aí você vai me indagar, Pedro, mas como que ela pode gerar uma estimulação a partir disso? Doutores, se você inibe uma célula responsável por inibir outra, automaticamente e indiretamente você está estimulando a célula secundária. Concorda comigo? Então essa é a ideia. Por isso que a classificação hoje para a tua prova é que a maconha é considerada uma droga perturbadora. Não bastasse isso, não bastasse isso, eu preciso trabalhar com você basicamente a toxicodinâmica, perdão, a toxicocinética. A via de absorção, opa, a principal via de absorção da maconha, meus amigos, é a via respiratória, até porque ela é fumada. Só que é possível também hoje já se administrar maconha por via oral. Já ouviu falar daquela galera que produz bolonha? Brigadonha? Galera bota maconha no bolo, coloca maconha em doces como nos brigadeiros, né? É bem verdade que o teor de absorção quando administrada por via oral é bem menor, bem menor mesmo. Tudo bem? Bacaninha? Meus amigos, aqui pra nós, no que diz respeito basicamente à maconha, é isso que eu quero que você saiba. Tudo bem? É mais do que suficiente aqui pra nós na medicina legal. Sintomas que ela vai desenvolver, o quadro clínico em si, isso é muito mais estudado na toxicologia forense e na medicina comum. Tá? Você não precisa ficar se matando. Aquela história de olho vermelho, vermelhidão nos olhos, a pessoa vai ter a famosa larica, não é verdade? Vai ficar com muita fome, muito comum também de ser detectado, e por aí vai. Então maconha tá ok, vamos pro segundo tipo de droga que a gente tem que trabalhar. Meus amigos, o segundo tipo que eu quero trabalhar aqui com você é basicamente a heroína. E-ro-ína. Olha que coisa interessante o que a gente tem a respeito da heroína. Meus amigos, primeiro, hoje, hoje, a medicina legal cita que a heroína é considerada uma droga sintética. Pra medicina legal, a heroína, ela é uma droga sintética. Pedro, por que que ela é sintética? E detalhe, o nome técnico da heroína é diacetilmorfina. 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 E aí, olha que coisa interessante. Vem pra cá comigo pra gente conversar um pouquinho. A heroína em si, meus amigos, a heroína em si, ela é considerada pela medicina legal uma droga sintética. E, mais uma vez, com todo respeito, sintética porra nenhuma. Hoje, a heroína, ela é majoritariamente na perícia criminal classificada como uma droga semissintética. Inclusive, podendo ser produzida a partir do ópio. Mas, tudo bem. A gente não vai se preocupar muito aqui. Pra sua prova, a classificação é que ela é sintética nas palavras do professor Genival Veloso Franz. Tá? Essa droga, repare que ela tem dois grupamentos acetil. Esses dois grupamentos acetil que ela tem na molécula da morfina, propriamente dita, confere uma apolaridade de 10 a 20 vezes maior do que a morfina, propriamente dita. Lembrando que a morfina é utilizada como agente anestésico e também analgésico. Olha só. Então, quando a gente trabalha com a heroína, meus amigos, ela é cerca de 4 vezes até 20 vezes mais é potente, nós podemos dizer, que a morfina. Tá? 10 a 20 vezes mais potente que a morfina. E é por isso que a gente vai classificar a heroína, meus amigos, como sendo uma droga depressora do sistema nervoso central. ela é considerada pelo amor do que você acredita, hein? Ela é considerada uma droga depressora. Pedro, e como que a heroína ela pode ser encontrada no meio policial, por exemplo? Meus amigos, normalmente a forma dela é em pó branco. pó branco e também cristalino. Este pó ele é solúvel e não é à toa que muitas vezes a pessoa aquece esse pó, né? O qual vai se dissolver e na sequência a pessoa injeta. Então, a forma de administração da heroína normalmente, normalmente é injetada, portanto, via intravenosa. Esta seria a ideia. E aí, meus amigos, quanto ao aspecto toxicológico mesmo, você vai dizer que ela provoca, sim, tolerância e provoca, também, dependência. E aí, olha que aspecto interessante. A literatura costuma falar que a heroína, meus amigos, a literatura cita que a heroína, ela dá uma sensação de tranquilidade e uma sensação de super-herói assim, abrupta. Por quê? Repare, se a heroína, meus amigos, atua sobre receptores opióides, lembrando que ela atua sobre receptores opióides, a pessoa se corta, a pessoa pode cair, a pessoa pode fazer o que for, ela não sente dor. Muitos até dizem que a pessoa sequer sente pressão nos pés com sensação de que ela está verdadeiramente levitando. Então, o quadro de tranquilidade é tanto que ela não sente mais coisas. Não é à toa que a pessoa fica muitas vezes lá na cama. Deu pra entender? Então, heroína, basicamente, isso é suficiente pra gente conseguir entender o que a banca pode cobrar aqui de nós. visto a questão relativa à heroína, agora eu quero entrar com você em mais uma droga ilícita que nós vamos entrar no nosso item de número 3 chamada de cocaína. Ah, meus amigos, olha só, falou de cocaína e eu já vou trabalhar junto aqui com você, o craque? Pronto, aí você tem que tomar cuidado. Vamos lá? primeiro aspecto interessante que você tem que se lembrar da cocaína. Meus amigos, a cocaína, ela é um alcaloide, tudo bem, ela é uma molécula, portanto, proveniente de plantas com nitrogênio na molécula, ela é um alcaloide estimulante do sistema nervoso central. E a estimulação é bastante, em segunda literatura. Ela é um alcaloide estimulante derivado de uma plantinha que a gente vai chamar aqui de eritróxilum eritróxilum coca. Ok? Tipicamente cultivada, por exemplo, na Bolívia. Então, a eritróxilum coca, ela é a planta que produz uma molécula química, lembrando que cocaína e craque, você tem que tomar cuidado. O nome da molécula química do princípio ativo vale dizer do fármaco é cocaína. Então, eu encontro cocaína no cloridrato de cocaína, que é o pó branco, e também encontro cocaína no craque. Muitas vezes, doutores, eu vou soltar os meus laudos de química legal e eu boto lá positivo para cocaína e o exame pedido é craque. Aí o juiz retorna e fala assim, mas eu não pedi exame de cocaína, eu pedi exame de craque. Puta merda, doutor, o princípio ativo do craque e da cocaína é o mesmo. Do craque, melhor dizendo, do cloridrato de cocaína é exatamente o mesmo. A molécula química é chamada de cocaína. Tudo bem? Isso é importante que se diga. E qual é a diferença do craque para a cocaína, então, Pedro? Olha só, o craque, meus amigos, ele é um composto muito mais concentrado. ele é um composto muito mais concentrado. Não é verdade? Que tem um potencial de adicção, ou seja, de vício, altíssimo, muito maior que a cocaína. Isso é importante que se diga. Ok? Esta é a diferença básica. Pedro, mas na prática, quando a gente costuma estudar a cocaína e o craque, quais são os pontos mais relevantes que a banca costuma cobrar? Está aqui, doutores. Olha só que aspecto interessante. Basicamente, as folhas da coca, elas precisam ser maceradas em solventes orgânicos. Por exemplo, gasolina, querosene, hexano, benzeno, são solventes orgânicos que funcionam como agente extrator. Depois, isto vai ser filtrado, o solvente, portanto, vai passar e vai levar consigo o pó. Deste filtrado, você pode utilizar vários tipos de ácidos para limpar, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, muitas vezes sendo utilizado. E aí, nós temos basicamente a cocaína base. Não é verdade? Na sequência, nós temos também a parte do refino desta droga, o que culmina na produção do chamado cloridrato cloridrato de cocaína, que é o pó branco. Que é o pó branco. E aí, reparem, meus amigos, no que eu vou dizer agora, que agora é importante, hein? O cloridrato de cocaína produzido é um pó fininho, extremamente branco. Quando eu trato este pó com gasolina e com bicarbonato e concentro, 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 isso fica duro, forma uma pedrinha amarela. Esse é o crack. Tudo bem? Bacana, Pedro. Acho que eu entendi agora. Visto isso, vamos ver a toxicocinética? Toxicocinética. Olha só. Como que pode ser administrada a cocaína e o crack? Primeiro, no caso do crack, ele pode ser fumado. Não é à toa que ele chama crack. Quando você bota fogo nessa pedrinha, ela estrala. Então, ela faz crack, crack, ela fica estralando. Não é à toa que ela chama crack. Agora, quando a gente trabalha com a cocaína, meus amigos, a cocaína, ela pode ser cheirada, portanto, a via de administração é intranasal. Todo mundo acha que é respiratória. Cuidado, hein? A cocaína, ela não vai lá para os pulmões. Ela é absorvida pela mucosa nasal. Essa é a ideia. Então, olha só. Nós temos a questão dele ser fumado, de haver absorção intranasal. É possível também a via intravenosa. A pessoa injeta, muitas vezes, cocaína. Tudo bem? Estas são as principais formas de absorção que a gente tem do ponto de vista prático. Esta é a toxicocinética. Esta cocaína, ela vai ser biometabolizada, ela vai ser biotransformada pelo nosso corpo em derivados, doutores, de equigoninas. As equigoninas são moléculas da cocaína metabolizadas. Então, a cocaína, ela é metabolizada pelo citocromo P450 e se torna equigonina. E aí, nós temos os etio-equigoninas, metio-equigoninas e por aí vai. Esta família de equigoninas são as moléculas detectadas, por exemplo, no exame de urina. são as moléculas detectadas, por exemplo, no fio de cabelo. Ok? Então, essa seria a ideia do ponto de vista mais prático. Esta é a toxicocinética. Além disso, meus amigos, existe a toxicodinâmica. A toxicodinâmica da cocaína propriamente dita, você tem que tomar muito cuidado, basicamente, meus amigos, ela aumenta demais a concentração de noradrenalina noradrenalina aumenta também noradrenalina, né? Aumenta também a quantidade de serotonina e também aumenta também a quantidade de quê? De dopamina no sistema nervoso central. Olha que coisa interessantíssima, meus amigos. neurônios. Os neurônios, eles possuem vários tipos de neurotransmissores. Dentre eles, a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. A serotonina é considerado o hormônio do prazer, apesar de não ser um hormônio, mas tudo bem. Tá? A dopamina, ela é basicamente um neuroestimulante, neuroestimulante, que vai acabar atingindo alguns receptores que nós chamamos de receptores dopaminérgicos. Então, dopamina, a pessoa pode ficar mais, é dopada mesmo. Serotonina, ela vai ter mais prazer, ela vai ter aquela sensação de satisfação e noradrenalina, ela fica um pouco mais agitada. Por isso que o conjunto desses três neurotransmissores, lembrando que o principal deles em que a cocaína atua é a noradrenalina. Tá? Então, é o principal, sem dúvida. Neste caso, ela acaba estimulando o aumento da concentração. Eu não vou entrar aqui na farmacologia clínica dela, tá? Inibidor de receptores de recaptação, tá? Eu não vou nem citar isso pra você porque não tem necessidade. Você tem que saber o seguinte, olha, aumenta a concentração de neurotransmissores no sistema nervoso central. Essa é a ideia. Mais do que suficiente. Ok? Bacaninha. E aí, é claro que a cocaína e o crack, eles também causam tolerância e também causam dependência. Esta seria a ideia. Meus amigos, falamos um pouquinho a respeito da cocaína e do crack. Eu supero e agora vou trabalhar com você o nosso item de número 4. Tudo bem? Nosso item de número 4, que é o LSD. A literatura médico legal chama de LSD 25, mas tudo bem. E o que eu tenho que saber, Pedro, a respeito do LSD 25? Primeiro, por que que ele é chamado de LSD? Olha só. O LSD, meus amigos, nada mais é do que a dietilamina, olha só, dietil, dietil, amina, opa, dietilamina do ácido lisérgico. Ah, meus amigos, falou de ácido lisérgico para você, você tem que lembrar de um fungo, principalmente um funguinho que nós vamos chamar aqui de clavíceps purpúria. Olha só, clavíceps, clavíceps purpúria. Olha que coisa interessante, então o produtor, o produtor do LSD é um fungo. Olha que coisa interessante. E aí, já ouviu falar em chá de cogumelo, aquelas brincadeiras de mau gosto que a galera faz? Por que disso? Meus amigos, o LSD é considerado uma droga perturbadora do sistema nervoso central. O LSD é considerado o maior alucinógeno que existe. E aí, olha que coisa interessante. Quando a gente trabalha o LSD, você vai falar que ele é considerado um alucinógeno. Extremamente potente. Extremamente potente. E é por isso que a literatura cita que ele é considerado um perturbador do sistema nervoso central. central. Esta é a ideia no que tange ao LSD. Ok? Além disso, meus amigos, além disso, qual seria a forma de administração do LSD? Olha que coisa interessante. Quando a gente trabalha como ele sendo um alucinógeno, normalmente o LSD vem em selo. E esse selo é colocado por via sublingual. Então, a pessoa tem absorção sublingual desse LSD. Essa seria a ideia que você tem que tomar cuidado. E aí, claro, este tipo de droga ilícita é marcadamente uma droga que causa confusão de sentidos. Por quê, Pedro? Olha só, porque ela aumenta algumas sensibilidades. ela vai acabar aumentando, potencializando, meus amigos, potencializando os sentidos. Então, cores, por exemplo, as cores, elas ganham formas, segundo os usuários, elas ganham formas. A pessoa, ela tem muitas vezes a sensação de que ela está conversando com estranhos. Então, o LSD, na prática, essa questão da alucinogenia causada, gera esta confusão, distúrbios visuais, distúrbios auditivos. A pessoa, quando ouve a música, ela parece que é a música, ela começa a ficar muito louca. É o que a literatura cita, é isso que eu estou dizendo para vocês. Tudo bem? Essa seria a ideia que a gente tem do LSD. Existe na literatura, meus amigos, crises que duram nove meses. Crises de nove meses. Ok? E aqui, é possível você detectar uma crise de megalomania. Megalomania. Tudo bem? Então, basicamente, quanto ao LSD, meus amigos, nós nos restringimos a esse conteúdo citado em literatura. Pedro, toxicocinética e toxicodinâmica dele, eu tenho que saber? Doutor, não precisa. Potencial de adicção, doutor, também baixíssimo. Tudo bem? A pessoa não costuma ser viciada em LSD. não existe, normalmente, potencial de adicção quando a gente trabalha com LSD. Superamos isso. Agora, eu vou falar com você um pouquinho da classe das anfetaminas. Vamos ver, agora, nosso item de número 6, que são as anfetaminas. Anfetaminas. Olha só que interessante. Dentro da classe das anfetaminas, eu posso encontrar o chamado MDMA, eu posso encontrar o famoso MDA, chamado também de êxtase. Então, aqui, quando a gente trabalha com MDA, MDMA ou ainda êxtase, nós estamos falando de drogas, meus amigos, normalmente, drogas sintéticas sintéticas de caráter estimulatório. Então, vamos lá. Por que MDMA, Pedro? Metileno de oxi metanfetamina. Por que MDA? Metileno de oxi anfetamina. Ok? Então, essa é a ideia. São drogas sintéticas, são drogas, portanto, produzidas em laboratório, estimuladoras. estimuladoras dos sentidos. Não é à toa que alguns chamam as anfetaminas de droga da desinibição ou droga do amor. Meus amigos, quem muitas vezes utiliza anfetamina, lembrando que a nomenclatura técnica da anfetamina, pode ser cristal, pode ser ice, pode ser bala, dependendo se a forma for comprimido, pode ser bolinhas, rebite, utilizado pelos caminhoneiros pra se manter acordado. Tudo isso é nomenclatura que pode aparecer na sua prova. Então, as anfetaminas são consideradas, meus amigos, as anfetaminas são consideradas drogas estimuladoras do sistema nervoso central. E aí, olha que aspecto interessante, o famoso rebite utilizado pelos caminhoneiros para evitar o sono. Utilizado pelos caminhoneiros ou motoristas profissionais na expectativa de inibir o sono. Muito comum da gente detectar na perícia. Ok? Não bastasse isso, eu preciso citar pra você que as anfetaminas, a forma de toxicocinética delas é a seguinte, elas podem ser administradas por via oral ou ainda pode ser administrada por via intranasal. Então, a pessoa pode cheirar o cristal que tá quebradinho, né? Lembrando que as formas que elas podem aparecer pode ser em forma de pó, pode ser em forma de comprimido, pode ser em forma de cristal, são as principais formas que a gente costuma encontrar das anfetaminas propriamente ditas. E aí, lembrando que se trata de uma droga olha só, de uma droga desinibidora, desinibidora, trata-se de uma droga que vai basicamente aumentar o humor, mas que tem um efeito rebote terrível, né? Esta droga, só pra você ter ideia, na toxicodinâmica dela, olha só, o que ela faz na toxicodinâmica, meus amigos? Ela também aumenta a concentração, ela estimula a liberação de vesículas em neurônios que contém também noradrenalina, noradrenalina, serotonina e também dopamina. Só que os efeitos, os efeitos das anfetaminas é principalmente aqui, principalmente no hormônio do prazer, que é assim chamado. não é verdade? Por isso que a pessoa fica mais laciva, fica mais apegada, fica mais feliz, sintomas relativos à felicidade. Isto é a ideia que a gente tem das anfetaminas. Tudo bem? Basicamente isso é o que a gente precisa saber. Olha só, Pedro, normalmente esta pessoa tem apresentação de tolerância e dependência? Doutores, a literatura cita que sim, tolerância e dependência são de fato estimulados, só que o potencial é baixo, o potencial de adicção é bastante baixo na prática. Por quê? Porque tem um efeito rebote, a pessoa utiliza anfetaminas e depois fica se sentindo mal. Por quê? Porque ela depleta, doutores, ela gasta toda a serotonina que tem no sistema nervoso central. E depois, para você manter o seu humor? Não dá. E aí ela apresenta uma hipo, uma hipo, é a ação do sistema nervoso central ou chamada também de depressão. Bacaninha? Foi? Então, no que tange as anfetaminas é isto o que a gente tinha para conversar aqui com você. Para a gente fechar, eu quero trabalhar mais uma droga ilícita que também é a medicina legal, duas na verdade, o oxi. Tudo bem? Pedro, o que é o oxi? Citado pela literatura. Meus amigos, aqui o princípio que você vai utilizar é exatamente o mesmo da croca, perdão, da coca e do crack. Só que o oxi nada mais é do que a cocaína oxidada. Oxidada pelo que, Pedro? Olha só, oxidada por querosene ou gasolina. Então, a pessoa na cocaína ela adiciona querosene ou ainda gasolina, filtra, depois, ela ainda vai adicionar cal e ácido sulfúrico. Cal e ácido sulfúrico. Então, isto é o oxi. É nada mais do que a cocaína oxidada. E aí, lembre-se o seguinte, o oxi é muito mais letal do que a cocaína. Pedro, por quê? Porra, você vai estar cheirando, você vai estar muitas vezes fumando, o oxi também é possível que seja fumado, tá? Você vai estar fumando uma substância que tem resíduo de cal, que é uma base, tudo bem, e também de ácido sulfúrico. Então, isso faz o mal danado, degrada a cartilagem, por exemplo, tá? O oxi é uma droga muito mais letal, muito mais mortal do que a cocaína e o crack. Essa seria a ideia. E, por fim, a famosa desirrê, item de número 8. Meus amigos, o que é é a famosa desirrê. Olha só. Desirrê. A desirrê, ela é assim chamada, ela na verdade, ela é uma mistureba, né? Ela também é chamada de craconha. Adivinha, porque ela é chamada de craconha. Ou chamada também de criptonita. Criptonita. Meus amigos, é nada mais do que a mistura ali no cachimbo de maconha e também crack. Então, isto é a famosa desirrê. Deu pra entender? É uma mistura de crack e maconha, já que ambas são fumadas, a imaginação do usuário é alta, né? O que ele faz? Ele utiliza as duas. Bacaninha? Meus amigos, pra nós, mais do que suficiente o que nós vimos aqui na aula no que tange a parte de tóxicos propriamente ditos. Belezinha? No seu material, eu complemento um pouquinho mais com alguns aspectos técnicos. Por isso que a leitura também é de substancial importância. Com isso, a gente fecha, portanto, essa parte da toxicologia das drogas ilícitas e já já a gente volta com mais.